Precisa depositar um cheque e não faz ideia de como fazer isso? Peraí! Cheque? Depósito? Mas isso é tão anos 90? Ainda existe? Sim, o cheque ainda é uma opção hoje em dia. E se você tá perdido e não sabe como depositar o seu cheque, fica aí que eu vou te explicar. Roda a vinheta, ursão! Fala, meu anjo pagador de boleto! Belezinha? É o seguinte, ainda tem empresa que tá fora de moda e faz pagamento em cheque. Mas ó, antes de eu continuar falando aqui sobre o assunto, não se esqueça de se inscrever nesse canal e deixar o seu like, já que eu nunca te pedi nada. E ó, se você faz depósito em cheque, deixa aqui nos comentários hashtag oldschool, que você é um pouquinho aí das antigas. Agora, se você faz só transferência bancária, deixa aqui nos comentários hashtag só na TED, que aí eu vou saber que você é um pouquinho mais moderno, né? O número de cheques depositados vem diminuindo com o tempo. Isso porque fazer uma TED ou um DOC é muito mais prático. Aliás, tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Clica aqui e dá uma olhadinha. Voltando à história do cheque, existem duas maneiras pra você depositar. Ou no caixa eletrônico, ou na boca do caixa. E ó, uma dica importante aqui de segurança, hein? Não se esqueça de preencher os dados da pessoa que vai receber aquele dinheiro. Então preenche tudinho certinho atrás lá no cheque, pra não ter erro. Ah, outra dica aqui muito importante pra quem for passar o cheque. Não se esqueça de cruzar. Você já deve ter visto aqueles dois riscos em cima do cheque? Pois é, é um cheque cruzado. Isso impede que quem receba ele saque o dinheiro e só pode depositar em conta corrente. Assim, se você perder ou ser furtado, não corre o risco de ninguém pegar seu dinheiro. Só depósito em conta corrente. Se você for depositar um cheque no caixa eletrônico, é muito simples. Pega um envelopinho, coloca o cheque dentro, preenche todas as informações de forma correta. Siga lá as instruções da tela, tá meu anjo? Presta atenção, não vai errar. E deposita o cheque. Lindo feito. Mas mamãe, quanto tempo demora pro dinheiro entrar na minha conta? Calma, calma, vou te explicar. Até 3 dias úteis se o valor do cheque for até R$ 299,99. Agora, até 2 dias úteis se o valor do cheque for R$ 300,00 ou mais. Agora, pra depositar um cheque na boca do caixa... Não, você não vai enfiar o cheque na boca de ninguém. Calma, muita calma. Você vai lá na boquinha do caixa, nos guichês, entrega o cheque pro atendente, mostra o seu documento de identificação e fala pra ele em qual agência e conta você quer depositar. O prazo pra compensação é um pouquinho diferente. Até 2 dias úteis para cheques de até R$ 299,99 e um dia útil para cheques de R$ 300,00 ou mais. Agora você me pergunta, dá pra depositar um cheque de forma online? A resposta é sim, meu anjo. Alguns bancos disponibilizam essa opção no site ou aplicativo, mas vale entrar em contato com o seu banco pra ver como funciona e se realmente tem aí. Outra coisa muito importante sobre cheque é cheque predatado, que nada mais é a data que vai lá no cheque, que é o dia que você pode depositar. Mas isso é um acordo informal entre você e a pessoa que tá te passando o cheque. O banco vai receber a qualquer momento, ele não vai olhar a data do cheque. Agora, se você depositar antes, sacanagem com a pessoa, hein? Agora que você já sabe como depositar um cheque, eu não vou dizer compartilha com as véia, porque elas já sabem muito bem, né? Olha lá, anos 90, pois é. Então, compartilha com o seu amigo do trabalho, compartilha com o seu irmão, compartilha aí com todo mundo, tá, meu anjo? E não se esqueça de deixar o seu like, já que eu nunca te pedi nada. Um beijão e até mais. Fala, meu anjo pagador de boleto. Boleto, boleto, blá, blá, blá. Fala, meu anjo pagador de boleto. Boleto? Eu tô falando boleto? Por que eu tô falando boleto? Boleto, boleto, boleto. É férias, a gente volta a lesão. Esse ursão tá muito zoeiro, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.